Item 3 do processo 48.547.95.2012.62 Retificação da resolução transativa nº 4.029 de 2013 que anuiu as transferências contra o societário direto das concessionárias Empresa catarinense de transmissão de energia SA Empresa regional de transmissão de energia SA Empresa norte de transmissão de energia SA Empresa paraense de transmissão de energia SA Empresa amazonense de transmissão de energia SA Empresa brasileira de transmissão de energia SA E do controle societário indireto das concessionárias Sistema de transmissão catarinense SA Companhia de Lumitrans, companhia de transmissão de energia Empresa Santos Dumont de energia SA Empresa de transmissão serrana Diretor relator, doutor Edivaldo Santana Isso é um caso simples, mesmo assim eu optei por trazer Para a pauta Algumas reuniões atrás Na décima segunda reunião da diretoria Dia nove de quatro Nós aprovamos uma operação societária envolvendo a Taesa E fizemos Determinamos lá que o contrato de concessão Prevesse algumas obrigações Como por exemplo, aí no item dois A concessionária realiza a auditoria contábil em todas as suas concessões Com o período de cidadão anual Com o objetivo de demonstrar a segregação contábil De suas concessões E tem mais o item B Fizemos isso, só que essa obrigação foi colocada no aditivo de contrato de concessão Em que a Taesa não era controladora E em contrato de concessão em que já estava tudo segregado Quando foi encaminhado para lá esse contrato de concessão para assinatura A própria empresa descobriu o defeito e a retificação é apenas essa Agora, na fase de retificação A empresa também questionou o uso na resolução do termo Transferência do controle societário Na realidade não tem uma transferência do controle societário E pede para mudar para transferência de participação societária Só que o termo transferência do controle societário é definido na resolução nossa E abrange tudo Está dizendo que abrange inclusive a operação que foi feita Não é muito preciso A empresa acha que isso é importante Mas essa versão do voto que eu fiz para essa retificação Porque eu quero dizer que isso é um termo que está na resolução Não significa que a operação tenha tido uma transferência do controle societário Mesmo assim, se eu seguir o que está na resolução Se a sala é melhor ser mais precisa Que é colocar transferência Participação societária Não tem o menor problema, a gente altera a resolução Mas o que está aqui está refletindo a resolução Que cria a norma para esse tipo de operação É o resumo do relatório e do voto Não sei se a procuradoria quer Acho que não precisa Não precisa Em discussão, então Na verdade, doutor Edvaldo Basicamente o que estamos fazendo aqui É endereçando para o aditivo Para o contrato de concessão correto O aditivo que contempla essa obrigação da concessionária Exatamente Com relação a essa questão Eu também concordo Claro que não é próprio colocar o termo transferência de controle Quando envolve uma transferência de um bloco minoritário Aí não está envolvido transferência de controle Transferência de participação societária Mas sinceramente não vejo relevância nesse tema Se está aderente o que está na resolução É isso que você falou? A resolução fala Essa operação ela chama de transferência de controle Resolução a regulatória E a empresa diz com razão Não está transferindo controle E sim um bloco minoritário Assim, agora pensando melhor Talvez a gente utilize o termo mais preciso Transferência de participação societária E pede para a área técnica Alterar o texto da resolução Aliás, porque qualquer transferência de participação societária Engloba a participação do controle Modifica o controle Não, não, não é isso que eu quero dizer Eu estou dizendo aqui Uma transferência de qualquer ação Qualquer bloco de ações Naturalmente está contemplada a transferência de participação societária E uma transferência de controle Também é uma participação societária É melhor deixar assim E no voto é da segurança para dizer o que está sendo feito Então, estamos de acordo com a retificação Doutor Julião Estamos de acordo Então, é tão somente retificar Como resumiu o doutor Edvaldo Para alocar no contrato de concessão correto O aditivo O conteúdo que nós já tínhamos aprovado na reunião anterior Próximo item